vídeo por aqui, beleza? Show de bola! Valda XRE mostrando o nosso Ceará, aquele forte abraço, hein? Vamos ver aqui, galera, vamos ver, vamos continuar, né? Se der um vídeo só, aí eu deixo, viu? Se não, é... Carlos David de Quilcaxuxa, comigo de Primeira, Marcio da Resenha, Josias Silva, Josafá Teixeira, Ney Cabral, eita, epa! E é bom, galera, ó, tá molezinho assim, galera, tem uma bombinha pequena, né? Tirou do prego, viu que o pneu tava baixo, baixo, pô? Deu uma enchidazinha, ó, ó, eu acho que aqui, cheguei no tanque do Ribeiro. Imaginem a noite, hein, pessoal? A noite, né? Só o breu, né? Só aquele deserto, aquela escuridão, ó, pra ali ter mais povoado. Viu? Ó. Show de bola. Cheguei aqui na... Cheguei aqui... Ai, ai. Cheguei aqui... Nessa pequena localidade. Aqui já é outro nome, eu acho que... Tanque do Ribeiro, é... Eita, aquele... Aquele moço vai... Pra longe com aquelas compras. Ó. Tanque do Ribeiro, galera? Não. Lagoa dos Tanques. Viu? Lagoa dos Tanques. Olha a tona parabólica, as casinhas típicas. E ali, vai pra onde? As casinhas típicas do interior. Né? Pois é, galera, a máquina não tava ali mais não, eu passei por aqui. E a máquina não está mais. Olha aí. Clima, né? Clima, clima mesmo de interior. Aí lá na frente há as placas, né? Placa da Palmeira, que chama. Show. Olha aí, leva uma... Rebolaria todinho pra cima da gente, viu? Viu? Rebolaria todinho pra cima da gente. Na placa da Palmeira. Sempre tem mototax ali, porque... O ônibus, né? São Menidito. De Tópico. Quem vem de Fortaleza, fica aqui, né? Quem vem de Beberibe também, troca. Quem vem de Beberibe, aí fica ali. Olha só a moçada. Show, hein? É, eu fumava margonha, cheirava pó. A música do Exxon Gomes, pessoal, é tudo realidade, viu? A galera que mora por aqui, que não tem transporte, hein, galera? É tudo... Aí a pista, o projeto da pista é pra vir até aqui, né? Mas até agora, lá... Só vi mesmo assim o... O coisa, né? O... A máquina trabalhando, entendeu? Que pena que era pra mim ter filmado ela logo, ó. Galera, agora o retorno é lá na... Por que é assim, galera? As placas, ó. Por que é assim, pessoal? É... Eita, o retorno é longo demais, pessoal. Ali, ó. Já é 13h17, pessoal. Eu já tava sabe aonde, pessoal. Se eu tivesse ido direto. Eu já tava chegando aqui, lá e já, por aí. Olha aí o retorno, como é longe, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. 7 quilômetros mesmo, 7 quilômetros galera, lá da entrada das placas para Palmeiras, viu? Show de bola!